Ah, não é possível, Hirosei, isso de novo! Eita, está rolando um barraco ali dentro, hein? E aí, pessoal, eu sou Hirosei com mais um vídeo pra vocês. Estou aqui pra divulgar rapidamente o meu canal secundário de Minecraft, olha só. Hirosei, se inscreve aí, tá na descrição do vídeo. E é um... mano, eu faço animações 3Ds aqui, olha só. Já tem algumas animações aqui, não tem muitas porque eu estou começando agora, olha só. Poucas animações, tem até uns vídeos aleatórios que eu fiz aqui, eu joguei. Porque esse canal estava inutilizável, mas agora eu estou fazendo Minecraft nele. E animações 3D de Minecraft não é tão difícil assim. Eu chuto em dizer que é até um pouco mais fácil que a animação 2D que eu faço. Então é muito mais rápido, você vê, um vídeo de 1 minuto, 37 segundos, 24 segundos, isso aqui é um intro. É um intro, pessoal, muito legal essa intro aqui. Olha só, os vídeos estão com algumas views porque eu já divulguei na comunidade do canal e também estou divulgando no Facebook. Ah, falando sobre Facebook também, pessoal. Temos um grupo do Hirosei, que eu estou com 40 membros já, eu fiz ontem esse grupo. E é um grupo onde você vai poder postar suas ideias para o canal e falar sobre o canal também. Aqui você vai poder fazer suas postagens, pessoal. E é isso aí, velho, ó. Tem um pessoal aqui que postaram, e aí, meu povo? Mas é isso, pessoal, o vídeo eu curto mesmo, só para poder divulgar esse canal aqui, que eu estou começando a fazer vídeo nele. Estou com 638, já já a gente pega 1k aqui já. As animações de Minecraft estão legais nesse canal. Tem até vídeo de eu jogando aqui. Olha só, essa aqui do Guhran, vê se você me escuta. Bom, se você não sabe sobre esse canal aqui, então se inscreve lá, pessoal. É isso aí. Só isso mesmo que eu queria falar para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho